Eu não posso mudar, pela sua dor, é a de povoar, que faz emocionar, sua poxa é a de falar. Eu não posso mudar, pela sua dor, é a de falar. E o sangue guerreiro, com bondade, alocifar E o mar espalha-se a felicidade, o mar do sangue E o sangue guerreiro, com bondade, alocifar E o mar espalha-se a felicidade . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL